Oi gente, vídeo novo no ar. Hoje eu vim compartilhar com vocês um pouquinho sobre moda, sobre tendências de 2021. Eu amo falar sobre moda aqui no canal e vocês têm pedido muito, então já deixa aqui embaixo o que vocês querem ver de moda no canal pra mim nos comentários que eu quero saber. Mas hoje eu vim compartilhar com vocês as tendências de 2021 e as minhas opiniões sobre as tendências de 2021. Me compartilhar o que eu gosto, o que eu não gosto, o que eu vou usar, o que eu não vou usar, o que eu não usaria. E quem sabe no final de 2021 pagar a língua, porque pode ser que agora eu esteja falando pra vocês que eu não usaria, chega no final do ano e eu estou o quê? Postando foto com item, né? Acontece. Primeira tendência é a tendência checkered. Talvez eu fale muitos nomes errado, porque a moda tem muitos nomes, que é uma mistura louca, né? E esse checkered nada mais é do que esse xadrez, assim, mais quadradinho, mais quadriculado, que é a melhor forma que eu tenho pra explicar ele. Mas é esse xadrez realmente um pouquinho mais liso, mais quadriculado, que parece realmente um jogo de tabuleiro de xadrez, vamos dizer assim. E é uma tendência que eu super curto, amo coisa em xadrez, inclusive uso muito. Uma das minhas calças favoritas que você vai cansar de ver no meu feed do Instagram é um tecido xadrez. E enfim, eu acho que é uma moda super bonita. O xadrez, ele tem várias formas de ser, inclusive uma das formas, assim, que vai super bombar também, e tá bombando já há muitos verões, é o tecido vichy, que eu amo também, mas já é aquele quadradinho menorzinho, né? Num... num tamanho diferenciado. Mas o xadrez, ele vai e volta de diferentes formas, e esse trackered, talvez esteja falando o nome errado, mas tudo bem. Ele é super bonito, e eu acho que ele fica super bonito com produções, assim, combinadinhas, sabe? A blusa combinando com a calça, a jaqueta combinando com a calça, ou não. Pode ser que também uma blusa lisa com uma calça trackered fique super bonita. Mas, enfim, eu tenho visto mais nessas... nesses looks, assim, mais combinadinhos, e eu confesso que gosto bastante. Próxima tendência chama Breeze Dress, que é nada mais, nada menos do que um vestido, assim, soltinho, que tá bombando no verão, e assim, por motivos de, gente, estou aqui gravando um vídeo com ar-condicionado, porque não tá tendo condições de ficar, de sobreviver fora do ar-condicionado. Então, o Breeze Dress é um vestido mais soltinho mesmo, que ele tem essa pegada de não ser um vestido colado no corpo. Ele é um vestido, assim, mais soltinho, num estilo mais despojado, e eu acho que isso é assim, a tendência de 2021 vai ser conforto. 2020 já foi, né, mas a gente meio que foi obrigado a entrar no estilo do conforto, porque a gente tava dentro de casa, e se você não ficar confortável dentro de casa, não tem como. Mas eu acho que a gente vai trazer essa tendência, vai trazer esse hábito de vestir peças mais confortáveis na vida, sabe? Eu, pelo menos daqui, sempre presei muito por isso, e cada vez mais tô olhando, tô parando pra pensar em peças que eu me sinto bem e que eu me sinto confortável. Então, o Breeze Dress vem muito nessa pegada de coisas confortáveis pra gente se sentir estilosa e maravilhosa, mas dentro do nosso conforto. Então, sim, usaria o Breeze Dress. Tô super boazinha, né? Tô aceitando todas as tendências até agora, não estou criticando nada. Próxima tendência foi só eu falar que eu estava sendo super boazinha, que eu não estava falando nada de mal. Eu tô olhando pra baixo porque eu tô olhando pro meu celular, pras tendências, tá? Tô aqui com umas roupinhas e aí eu tô olhando e lembrando das tendências. Mas a próxima tendência chama Max Golas, que é aquela moda das golas que foi super tendência, mais ou menos aí nos anos 80, que são as golas das blusas bem trabalhadas e bem grandes, assim. Pode ser bem trabalhada num detalhe da costura, bem trabalhada, por exemplo, cheio de miçanga, paetê, enfim. E eu confesso que não é a tendência que me chama atenção, que eu olho e falo Preciso de um item desse, sabe? É aquele item que eu acho super bonito nos outros, porque eu acho que dá essa vibe, assim, retrozinha. Mas eu não me vejo usando. Me conta aí se também acontece isso com vocês. Tem várias peças que eu acho super bonitas que eu não me vejo usando. Mas nem por isso não significa que eu não vá experimentar. Eu acho que a gente tem que estar aberto. A moda é muito isso. A gente muda muito de um mês pro outro, de seis em seis meses, de um ano pro ano. Então eu acho que a gente tem que estar disposto, aberto, mas também conhecer o que a gente gosta e o que a gente não gosta, né? Mais ou menos isso. Próxima moda, que assim, veio pra ficar. Lojas estão investindo nisso como, assim, principal produto, é alfaiataria. Alfaiataria numa forma mais casual. Mais casual. Mas, assim, mais dentro do estilo do dia a dia, sabe? Porque a alfaiataria normalmente tá muito associada ao look do escritório, ao look do trabalho. E não necessariamente. Tem várias formas divertidas de você usar a alfaiataria. Seja fazendo um look mais divertido, seja usando high-low, seja colocando com tênis, enfim. Então eu acho que a alfaiataria é uma coisa que realmente vai ficar a mistura da alfaiataria com coisas mais descontraídas, sabe? Pelo menos, assim, eu acho lindo. Então, sim, usaria. Não usaria a alfaiataria nela toda, assim, sabe? Eu acho que não faz muito a minha cara. Mas pegar um elemento de alfaiataria com outro elemento mais cool, mais descoladinho, sim. Próxima coisa chama Relaxed Jeans. E é um jeans super grandão. Como descrever esse jeans? Vai estar aparecendo aqui pra vocês, mas, assim... É um jeans super grandão. É essa a definição que eu tenho. É um jeans super largo. E eu confesso que, assim, não gosto, não rola pra mim. Acho que talvez possa ficar bonito nos outros, mas nem assim. Eu não consigo achar isso tão bonito, assim, gente. Me julguem. Eu acho que ele fica muito largadão. Talvez essas inspirações que eu já peguei, que, tipo, a blusa é muito larga, a calça é muito larga. Se você gosta, tá tudo bem, porque moda é isso. Mas, assim, é um item que não gosto muito. Próxima tendência é aquela tendência que você olha e você fala... Hum... Aí você olha uma outra inspiração. Você fala... Talvez. E aí fica naquele jogo de talvez, mas talvez não. Não tá muito bonito, mas talvez sim. E aí eu selecionei uma pessoa que eu sigo muito, que eu adoro, que eu vejo muitas dicas de moda. Inclusive, vários conteúdos desse vídeo eu peguei de lá, que é do Still the Look. E eu adoro ver as tendências que eles colocam, inclusive. Vou deixar aqui embaixo os links que eu peguei várias dessas tendências pra vocês verem. Mas, tem uma menina que ela trabalha no Still the Look, eu sempre vejo os stories, que é a Julia Coronato. E ela usou essa tendência de uma forma super bonita, que é usar top de biquíni com a roupa. E aí eu me peguei pagando a língua, olhando essa tendência de várias formas. Porque eu achei que a Julia usou de uma forma super bonita, super descolada. Mas tem uns looks que eu já fico assim, ai, ficou too much, sabe? Dá pra ver que tá muito quebrado, tipo, o top de biquíni com um negócio de couro. Achei muita mistura, não curti. Mas o dela eu curti, acho que é porque tá justamente numa vibe mais praia, mais animado, mais colorido. Isso aqui é meu sinal pra jovem. Mas, enfim, nesse formato, assim, de look mais divertidinho, mais colorido, eu curti. Quando começa a misturar muita estampa, muita textura no look, eu já não curto tanto. Mas é uma tendência, assim, que eu gostaria de adotar pra vida. Porque imagina que agora eu gravando vídeo de top de biquíni, ia ser mara. Inclusive, fica a dica, Milena, pros próximos vídeos vocês podem me ver aqui de top de biquíni, porque vai ser mara. Com esse calor, vai ser mara se adotarem essa tendência no Rio de Janeiro pra look da vida. Próxima tendência, chama Fluffy Yeah. Talvez esteja tudo errado, como eu esteja falando, mas tá tudo bem. Nada mais é do que uma sandalinha que a UGG inventou. Sim, a UGG, resgatamos ela, trouxemos do passado. Inclusive, eu tenho uma fake, mas eu tenho uma, UGG. Que UGG é aquela história, ame ou odeie. E aí a UGG causou, porque elas lançaram umas sandálias que dizem que a coisa mais confortável do mundo deve ser. Porque a minha UGG fake é uma das coisas mais confortáveis do mundo pra inverno. Ótimo que eu faço assim, porque ela tá no meu armário e o meu armário tá pra ali. Dizem que é uma das coisas mais confortáveis do mundo. Acredito que seja. Sairia na rua com um negócio desse? Não sairia. Não acho bonito, não acho legal. Pode ser que eu pague a língua? Pode ser, porque a UGG é uma coisa que eu sempre amei na vida. E assim, mas eu sempre amei, amei real. Nunca julguei a UGG, não julgo até hoje, porque eu amo. Mas essa tendência não é uma tendência que colou comigo, assim. Não achei legal, não achei estiloso. E é isso. E a última tendência chama Kid Core. Que é uma tendência inspirada na vibe da criança. E, gente, essa tendência já tá vindo aí, ó, desde 2019 com os acessórios coloridos. Os acessórios de miçanga. Que eu, particularmente, super adotei. Hoje eu não tô com os meus colares, mas assim, eu amo esse tipo de acessório. Eu acho que dá uma pegada super mais fã pro look, sabe? E tá vindo muito isso em diversas formas de look. Seja nas unhas, seja nos acessórios, seja na maquiagem, nas roupas. Então, essa vibe colorida que eu tô falando pra vocês, que tá vindo, sendo construída desde lá de 2019. Tá chegando com muita força e eu acho que vai ficar em 2021, assim. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado aí da minha avaliação de tendências. Me conta aí embaixo o que você usaria, o que você não usaria das tendências de 2021. Que eu quero saber. E a gente se vê no próximo vídeo. Um super beijo e até lá.